Neste problema, nós vamos resolver a linha B usando composição de funções. Então, para isso, vamos antes ver o que o enunciado nos diz. O enunciado diz-nos o seguinte. Um veículo de testes que se desloca à velocidade constante de 100 km por hora tem, neste regime, um consumo dado por esta expressão que significa litros de combustível, sendo T o número de horas de duração do teste. Ok, vamos ver então o que isto nos diz. Temos uma expressão que é, enfim, HT igual a 12T mais 0.4. Este T é um tempo em horas. E o HT é suposto dar-nos o quê? A quantidade de litros que um veículo de teste consome quando faz um teste de T horas. Por exemplo, se o veículo rodar 2 horas, o nosso T vale 2. E nós temos aqui 24.4 litros de combustível que o veículo consome nessas 2 horas. Portanto, é esta informação que a fórmula HT dá. Nós podemos, para responder aqui à linha A, que nos pede significados da constante, destas constantes que aqui estão, estas constantes podem significar, este 0.4, um consumo fixo. Por exemplo, o combustível necessário para fazer o veículo acelerar até 100 kmh, sendo que o tempo é contado, começa a contar quando ele chega à velocidade de 100 kmh. Em termos de análise dimensional, porque temos aqui este operador de adição, esta parcela tem que vir em litros, e esta parcela também tem que vir em litros. E se o 12T vem em litros, se o 12 vezes T vem em litros, vindo o T em horas, então, este produto, para dar litros, tem que ser litros por hora. E, portanto, o cancelamento destes dois aqui, faz com que o 12T venha em litros. Portanto, este 12 é a velocidade a que o veículo consome combustível. Portanto, a quantidade de litros por hora que o veículo consome. Podemos, então, fazer este esquema, que aqui está, para a função H. Ela recebe um input em horas e calcula litros. Depois, temos outra informação sobre a função G, que é esta. O custo de X litros de combustível é dado por G de X igual a 3X mais 1.7. Aqui falta um dado, é o custo em euros. Portanto, vamos supor que a função G de X igual a 3X mais 1.7. Ela dá a unidade dela do primeiro membro, são euros, sendo o X o número de litros. Ou seja, se eu quiser saber o custo de 3 litros de combustível, ela é igual a 3X 3 mais 1.7 igual a 10.7 euros. Podemos supor que este 1.7, que é uma taxa fixa sobre um dado de consumo. Para fazermos um estudo dimensional da nossa expressão para G, este operador de adição obriga a que esta parcela venha em euros e que esta aqui também venha em euros. Mas nós sabemos que o 3X para vir em euros. Se o X vier em litros, o 3 tem que vir em euro por litro. Para este cancelamento aqui nos permitir ter euros. Portanto, o significado desta constante 3 é a taxa, o custo em euros por litro de combustível. Portanto, a taxa é que varia o custo com os litros. É uma taxa constante, cada litro consumido a mais custa mais 3 euros. Podemos, então, fazer o esquema que aqui está. Agora, o que a linha B nos pede é o seguinte. É a expressão para uma função, c de t, que nos forneça o custo de combustível de um teste em função do tempo t que o teste dura. Ora, o que é que nós queremos, então, com este c de t? Com esta função c. Eu quero aplicar-lhe, dizer, o meu teste durou t horas e quero que ela me dê, então, esse teste custou c de t euros. Ora, podes observar aqui para o nosso esquema do lado direito que se nós tivermos uma dada quantidade de horas t e ficámos a saber uma dada quantidade de litros h de t. Então, para nós termos o custo deste teste, é só aplicarmos esta quantidade de litros à função g, porque a função g recebe na variável x litros e dá-nos o custo em euros desses x litros. Portanto, o que nós queremos aqui é dizer que a nossa função c de t é calculada, pegando no nosso t, aplicando-lhe primeiro o h para vermos quantos litros o teste consumiu, o teste de t horas exigiu, e depois pegar nestes litros e passá-los à função g para ela nos dizer quantos euros é que estes litros custam. E podes ver que o que temos aqui é o g após h de t. Portanto, este problema resolve-se com uma composição da função g com a função h. Portanto, c de t é igual a g após h de t. E repara como é que a gente faz. Nós vamos à incógnita da função g, vamos a este x que aqui está, e vamos substituí-la pela função h. É o que esta construção nos diz. Então, fazendo isso, nós temos, para a função c de t, temos 3 vezes 12t mais 0.4 mais 1.7. Podes observar que na incógnita da nossa função g, pusemos a função h, pusemos esta aqui. E, portanto, vamos aqui ter 3 vezes 12 vezes t, o produto de 3 por esta expressão, mais 3 vezes 0.4, o produto de 3 por esta, mais 1.7. E vamos só apreciar as dimensões do que aqui está, porque isto é um custo, isto tem que vir em euros, e cada uma destas parcelas, como estão envolvidas em somas, as unidades delas também têm que ser euros. Tudo isto para, dimensionalmente, estarmos a resolver, estarmos certos de que não cometemos nenhum erro aqui. Então, vamos ver. O 1.7, sabemos que significa euros, porque é esse o significado que ele tem na função g. Este segundo termo é o 3 da função g, este segundo aqui, é o 3 da função g, por o 0.4 da função h. Ora, o 0.4 na função h significa litros. E o 3 na função g nós vimos que é litros por euro, euros por litro, euros por litro. E, portanto, cancelam aqui, portanto, o 3 vezes 0.4, dimensionalmente, está certo, dá euros. E agora falta-nos ver este termo aqui. O t são horas. O 12 é este 12 que aqui está em cima, são litros por hora. Litros por hora. E este 3 que aqui está, é euros por litro. E, portanto, estes cancelam, estes cancelam, e obtemos para a expressão 3 vezes 12 vezes t, sabemos que ela, em termos de unidades, significa euros. Portanto, finalmente, podemos descrever ct igual a 36t mais 2.9. E o que esta função dá é receber horas no tempo e calcular euros.